Oi pessoal, obrigado quem, né, apoiou o canal, se inscreveu, deixou o like nos vídeos, não, vocês é zica, vocês é zica pra caramba Mano, nós bateu 10 mil inscritos, agora eu vou ganhar os status do youtube, é, eu chamo de status, é status, igual os status do zap zap Que é isso daí que tá mostrando, tá? Mano, obrigado mesmo, véi, mano, eu realizei meu sonho Agora eu quero 100 mil inscritos, cara, agora eu quero 100 mil, vai demorar muito? Não ligo, eu vou fazer um vídeo de especial, beleza É, eu vou fazer um vídeo especial, beleza, e obrigado quem apanhou o canal e fique com a música E aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma